Então vamos lá, para você assistir esse jogo, vocês vão ter que vir aqui, olha Vocês vão ter que vir aqui, nesse link aqui, que eu vou deixar o link aqui embaixo Vocês cliquem nele, ok? Aí vocês tenham paciência, que ele vai carregar aí, o seu navegador, viu? Aí aqui, tem esse site aqui No momento que eu estou gravando, está passando Suécia e Suíça Apareceu essa propaganda aqui, vocês fecham nesse x aqui, à esquerda em cima Não aperta nem OK, nem Cancelado Aperta em X Aí aqui vocês vão, vão aqui para baixo aqui, depois dessas opções Lembrando aqui pessoal, que aqui tem a opção 1 e a opção 2 Se a opção 1 não estiver carregando, não estiver boa, já fora do ar, vocês vão com a opção 2, que dá certo E se nenhuma dessas duas estiver boa, também vocês vêm aqui para 15, ok? Aí vocês vêm aqui embaixo das opções, vocês dão play Eu vou tirar aqui só o áudio aqui, né? Para não dar direitos autorais Pronto, aqui é a Fox Sport, na opção 1, aí na opção 2 é Sport TV, ok? Se um dos dois estiver fora do ar, você alterne E também tem a opção 15, também que está online Aí vocês viram assim, vocês viram assim, não? Olha Para poder ficar em tela cheia Ok? Então é isso aí Vou deixar o link aí na descrição, por favor, inscreva-se no meu canal Você já assiste aqui Dá para assistir tranquilo aí pelo seu smartphone aí Ter uma tela boa, ter um processamento bom Pelo tablet e pelo seu computador, ok? Então, por favor, inscreva-se no meu canal Deixe seu like Se puder, comente Clique lá no link, lá Espere carregar Aí fecha a propaganda lá no X Não aperte nem OK, nem cancelar, ok? Se abrir muitas propagandas depois que você apertar o play Você fecha tudo de novo, aí clique no link E vai estar tudo certo Atenção pessoal, isso não é spam Não é vírus, viu? Se aparecer propaganda aí Muitas propagandas Que às vezes aqui não aparecem Mas às vezes já aparecem Então é isso aí Deixe o seu like Muito obrigado E tamo junto E aí